2012 registrou a taxa mais baixa de juros da história, 7,25% ao ano. O índice é resultado de 10 quedas consecutivas desde o fim de 2011. Juros mais baixos significam produtos mais baratos no crediário, mais compras e mais consumo. E além disso, nos próximos seis meses, o brasileiro vai continuar a pagar menos pelo fogão, pela geladeira e pela máquina de lavar, a chamada linha branca. Isso sem contar com preços mais atraentes para a compra do carro novo. Confira agora os incentivos para estimular o consumo e aquecer a economia no país. Em relação aos carros populares, até o último dia deste ano não será cobrado o IPI. De janeiro a março de 2013, a alíquota vai ser de 2,5%. De abril a junho, 3,5%. E a partir de julho, a alíquota volta a 7%. O ministro da Fazenda defendeu que a medida já garantiu um aumento das vendas de 30% a 40%. Os empresários, os produtores ganham e o consumidor também, porque o consumidor e o produtor terão juros menores e tributos menores. E com isso aumentando a competitividade da economia brasileira. A redução do IPI de automóveis começou em maio. Foi uma forma encontrada pelo governo para fortalecer a economia. Para tornar a indústria automotiva mais competitiva e estimular a fabricação de carros mais seguros e econômicos, o governo lançou em outubro o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores, o Inovar Auto. O nosso país tem um desafio e chama-se o desafio da produção. E produzir vai significar para o nosso país ter uma imensa capacidade de inovar. Uma das principais condições para que os fabricantes tenham acesso ao Inovar Auto é melhorar cada vez mais a eficiência energética para carros, a gasolina e a etanol. Com isso, eles poderão ter acesso a uma redução de até dois pontos percentuais na alíquota do IPI. O objetivo é que cada carro faça cerca de 17,2 quilômetros por litro de gasolina até 2016. Com a medida, o consumidor poderá ter uma economia de R$ 1.150 por ano. Em relação aos produtos da chamada linha branca, as mudanças ao longo do ano foram as seguintes. O imposto para o fogão passou de 4% para 0%, geladeira de 15% para 5%, máquina de lavar de 20% para 10% e máquina de lavar do tipo tanquinho de 10% para 0%. A medida vale para produtos com selo A de eficiência energética do Inmetro. Inicialmente, a medida para a linha branca iria até 31 de março deste ano. Antes de vencer o prazo, a redução foi prorrogada por mais três meses. Na época, o governo também anunciou a desoneração de imóveis, laminados para revestimentos, papel de parede, luminárias e lustres. Em junho, foi decidida uma nova data de vencimento, 30 de setembro, mas o prazo foi alterado mais uma vez até 31 de janeiro de 2013. A partir daí, o imposto vai aumentar de forma gradativa. Entre fevereiro e junho do ano que vem, o IPI para os fogões vai ser de 2%, para as geladeiras 7,5% e máquinas de lavar roupa 10%. Em julho, as alíquotas voltam aos patamares de antes da redução. A economia brasileira já está numa gradual recuperação, porém, é preciso continuar dando estímulos para o investimento, para o consumo.